Marca, você vai encontrar aqui nacionais importados. Qual o carro mais barato da loja, Alfredo? O mais barato hoje é o meu Ninho 98. E vou começar com ele, inclusive. Opa! Tá, então você vai comprar aqui um carro básico, vai comprar um carro todo equipado. Eles estão dentro do Auto Shopping Global. Então quando você compra um semi-novo aqui com eles, certificado de garantia por escrito, Alfredo. Com certeza, do Auto Shopping Global. E olha, você vai comprar na moleza essa semana. Tá todo mundo falando de taxa de juros, né? Eles estão caprichando aqui numa taxa, ó, moleza pra você comprar. Agora a gente vai dar até o exemplo, porque nesse UNO 98SX, o preço à vista, você tá fazendo? R$ 9,800. Então é o seguinte, 50% de entrada pra loja toda e o saldo em até 12 vezes com taxa de? R$ 0,99. Olha o exemplo como é que fica, ó. Nesse UNO que custa R$ 9,800, quanto tem entrada, Alfredo? R$ 4,900. Aí 12 parcelas de? R$ 4,44. R$ 4,44. Por quê? R$ 0,99 ao mês em 12 vezes pra você pagar. Tem carta de crédito? Pode trazer. Vem pra cá. Troca com o troco? Vem pra cá. Quer financiar até em 36 ex? Cujurinho... Veja bem, não vai ser o ponto 99. Por que é coisa mais? Vem pra cá, vamos fazer. Corsa Windy 98. Esse aí eu te faço R$ 11,600. R$ 11,600 é o preço à vista. Você pode dar 50% de entrada, pode ser o seu carro, tá precisando de dinheiro, faz a troca com o troco. O restante em até 12 vezes com taxa de ponto 99. Ao lado tem um Gol 99, esse são quatro portas. Isso, R$ 13.700. Mais, vem pra cá, outro... Agora tem um Palio aqui, ó, mais um da linha Fiat. Palio EDX 98, esse carro tem o quê? Isso, tem direção hidráulica e vidros elétricos. Quanto à vista? Esse eu te faço R$ 12,200. Agora, quem vem pagar à vista, no dinheiro, na hora, você sempre dá um jeito. Eu sou bom de negócio, pode vir pra cá. É mesmo? Certeza absoluta. Agora, um carro completo pra você, ó. Vectra. Esse aqui é um Vectra 99 GLS completo com ar inteligente. Isso. À vista esse carro. R$ 28,900. Faz tempo que você quer trocar? Faz tempo que você quer pegar um Vectra? Você pode trazer o seu, dá como parte de pagamento. Nesse carro também, 50% de entrada e o saldo em 12 vezes com taxinha de ponto 99 ao mês. Isso mesmo. Eles estão aqui na Avenida do Estado, número 8000, dentro do Auto Shopping Global. É a Líder Multimarcas e o telefone é, Alfredo? 4977-9125.